Se dizem que não se desistir Eu vou atingir Essa é minha vibe E o feminino é o real por que Meu filho tá sem r Simon E o feminino é o real Fala os cardianos No vídeo de hoje Vou mostrar a jogada aqui Um moduzinho muito louco No Blood Strike Estou com a Criano Fala tu E aí galeria É que nem eu vou falar mesmo Pra galera que não conhece o Blood Strike Tem o link na descrição Tanto no meu vídeo quanto no vídeo do Acriano Caso você queira conhecer o game É um gamezinho muito leve, você vai jogar em qualquer PC Você vai poder jogar em qualquer lugar ele Porque é um game muito leve, é muito fácil de jogar E assim, com esse modo aqui, velho Eu quero desafiar vocês, tanto no meu vídeo Quanto no meu Desafiar vocês Quem não conhece o jogo, quem nunca jogou, quiser jogar Entra nesse modo E joga ele até completar E vê quanto tempo você vai fazer E comenta, velho, comenta nesse vídeo Comenta o tempo que você fez aí Sim, do término, tá ligado É basicamente parkour, velho Aqueles, tipo, eu não sei como é que fala do Minecraft rola isso, tá ligado Eu esqueci o modo que é, velho Mas é tipo um parkour, você tem que fazer todo o percurso E chegar no final, tá ligado Vamos lá, vamos lá, a gente começa aqui Apertando o E aqui, 1, 2, 3 e Já Pera aí, que o meu bugou aqui Não vai influenciar muita coisa mesmo, porque é tipo Carro do tempo, tá ligado É verdade, já começa a cair É que assim, eu também Você pode salvar Mas cada vez que você salva um percurso que você faz Você te pode adicionar 2 segundos no seu tempo, tá ligado Pra ficar mais emocionante Bora fazendo valendo uma arma no No Blue Strike, hein Que me envia como presente É Quem perder esse... Ah, não, não salvei Eu já salvei Ai, papi Eu tô na frente Mas só que eu não Eu não vou perder tempo, né Não vai ser adicionado tempo na minha... Ah, 2 segundos só Ai Meu Deus, cara Você pode salvar e quando você tipo cair Você aperta F e ele volta pro lugar que você salvou, tá ligado Mas cada salve que você dá Tipo adiciona 2 segundos no seu tempo final Então se você estiver correndo contra o tempo Esse salve é meio chato, sacou? Pra você fazer Porque 2 segundos é tipo... É muito tempo Porque quando a gente terminou A gente tava treinando aqui Meu primeiro tempo foi 22 minutos A gente fez 20 minutos, véi Eu não O meu primeiro tempo foi 11 minutos, mano Jogando de boa O Toll foi 20 É porque ele tava aprendendo É porque ele tava... Teve um lugar ali que eu me bati muito Meu Deus, cara Mano, isso dá raiva, véi Na moral Se você estiver estressado Eu não jogue isso aqui, véi Meu Deus, cara Ô Toll, você me empurrou onde aqui? Eu tenho que salvar aí na frente Na moral, eu tô caindo Não, cara Não, mano Não, não, não Não tô de brinques Tá Velho Eu juro pra você Que eu tava passando Isso aqui brincando, mano Porque a gente tá gravando, sabia? Tá jogando naquela hora, Otário Sim, véi Vou salvar aqui, na moral, véi Eu também Ai, tá vendo? Se não salvar, saia Eu ia cair de novo Meu Deus, cara Que doença é essa? Passei, neguinha Eu também, Otário Vou até salvar Porque eu não quero mais passar por aquilo, não Sai, pare de me empurrar, neguinha Aqui é o tu salve, clã Então vocês não precisam salvar, tá ligado? Os caras que são profissionais Estão passando isso aqui em 3 minutos, mano Eu não sei como Sai daqui Meu Deus Tem lamina aqui Ô, você já tá aí, neguinha? Não, não, não Me espera Ah, espera nada Eu te ensinei aqui o Eu vou salvar aqui, tá ligado? O aluno O aluno tá superando o mestre Essa aqui é difícil Essa aqui é difícil, ó Essa É difícil não Eu que caiu um bocado de vez ali Sem motivo Valeu Falou Ninguém tá trolando Olha aqui, ó Eu tô atrás de você Eu tô atrás de você Ô, louco Aqui é tenso, velho Chega naquela parte lá, hein Essa aqui Essa parte aqui Que o Tom vai ficar pra trás Passou? Passei De primeira Aí, velho Aí azedou pra mim, velho Ah, velho Eu não acredito que eu vou Naquela hora Depois que eu aprendi lá Eu passei rapidão, velho Agora eu vou ficar Falou Para que caia Eu não passo mais nunca de nada Vou zerar o game Em 3 minutos, seguindo Só confia Ah, vai sim Em 3 minutos já foi O cara já terminou O negócio aí A gente tá aqui, hein O cara já terminou Pô, aqui no Acres Ah, velho Normal fazer isso na No cipó Caraca, mano Ah, velho Eu não boto fé, velho Eu tava Ah, cara Eu não boto fé, velho Que eu vou ficar nesse negócio aqui Agora, aquele tempo todo, velho Relaxa que a gente coloca um 2 horas depois Aí, já foi, já foi, já foi, já foi Salva aqui, né, pai 2 horas depois 2 horas depois Aqui já foi agora, velho Esse mod aqui é só sucesso É o modo que eu gostei pra caralho, velho Na moral, porque ele tem É de vestido Pelo menos eu achei de vestido Sim, velho Achei da hora também, velho Eu achei, tipo Consome um tempo pra tu Brincar, tá ligado? Eu não tinha visto esse modo ainda, velho Tu me falou que eu vi Eu não tinha visto, velho Pois é, eu tipo Tá onde já, lixo? Já tô aqui em cima, já, ó Ai, meu Deus Acabei de passar daí Cara, que caia Ô, louco, meu Olha lá, vai ser lixo Ai, olha, olha Você vai cortar caminho aqui, ó Ah, velho, caiu Ah, velho, caiu Foi ensinar a galera a cortar caminho É isso que dá Isso que dá, galera Não vamos pelo pior caminho Meu Deus, cara Não, cara Vai cortar caminho aqui, ó Ai, vai, boa, boa, boa Onze salves Ô Quantos salves você tá? Eu tô com quatro Quatro salves? Mentira, ninguém Nossa, velho Eu caí ali, velho É pra ter salvado lá em cima, cara Sai com quantos? Tô com onze salves Ô, louco Vou salvar mais um agora Doze salves Tô com vinte e quatro segundos Adicionado na minha conta, já Acho que é isso, vinte e quatro Vou salvar aqui, velho Já vou zerar, ninguém Já vou zerar, ninguém Claro, vou soltar lá você depois Opa Ah, cara Tô muito ruim, velho Opa O rei chegou Não bota fé, não Vou salvar aqui Opa Terminou mesmo, foi? Opa 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 Entra O menino acriano Cinco minutos Deu tudo cinquenta e quatro Treze salves Ah, velho Vinte e quatro dos Reds Vamos ter lá o nosso amigo Thorzinho agora, hein Vamos lá, pessoal Confio nele, hein Olha como ele vai Opa Ah, velho Salva aí, salva aí Faleceu Ah, brincou comigo, velho Na moral, velho Sou rei do parkour, ninguém Aqui nas áudio Eu que comando aqui o Acre Ô, consegui, hein Agora salva aí Senão vai dar ruim pra ser Opa É, tem que ir Aqui Meu Deus, tem um salve aqui Tu manda eu salvar, velho Consumir arrasse, velho Só pra acumular tempo Ah, ele podia cair, né Pode saber Olha, ele vai bugar o sistema aqui Agora que ele tava querendo bugar o sistema Vai cair lá no zumbi, ó Se liga, ele vai querer bugar Ah, bugou o sistema Ah, ele precisa salvar Aí é isso Ah, não Tua boca, negrinha Olha aí, velho Vai, negrinha Ah, velho, brincou comigo, velho Na moral, velho Quanto tempo já tá aí no bagulho? Como eu tô travado aqui Seis minutos e sessenta Sete minutos agora Mas dá bom Tu vai ganhar mais tempo Salve aí Esse aqui também é difícil, clã Ô, louco Matou de cara Ô, pacu Ele quer pular por cima do bagulho de pedra Tu tem que ir pra fora e voltar É só assim Não dá não Tá ligado, tem que pular aqui Só que eu tô demorando pra pular, tá ligado? Meu Deus, velho Two hours later Eu tô só vendo se você bater aqui Você não foi nem uma vez pra fora ainda Duas horas depois Olha isso aí O boneco não cair porque eu tô gravando, tá ligado? Aê, é, tô ligado É o quê? Se ele cair aqui Vai, cair aqui Vai, cair aqui Vai, cair aqui Vai, cair aqui Não Vai, cair aqui Vai, cair aqui Vai, cair aqui Vai, cair aqui E comenta Não esquece de comentar Comenta aí quanto tempo você fez Não mente, cara Não mente, mano Joga comente Não mente, velho Comente a verdade aí Se eu quisesse, eu podia jogar 50 vezes isso aqui E ser profissional, né? Fazer um tempo muito pequeno Mas aí, comenta não mente, por favor, né? Comenta não mente, é nóis Tamo junto Não esquece do like no vídeo Um abraço Falou! Tchau Eu quero minha snipe, hein? Rugido balgório Nossa Ah, peraí, velho Eu vou fazer de novo aqui, na moral, velho